Tudo lançamento, a loja tá linda, com peças maravilhosas e eu vou começar com esse monotonzinho. Olha que calça maravilhosa! Tem esses detalhes aqui, esse aqui é o avesso do tecido, aqui o direito, então dá esse contraste de cores. Olha que linda! Não é conjunto, mas vocês podem fazer esse conjuntinho aqui. Olha que graça! Bem meia estação, a manguinha é curta, então é ótimo pra essa temporada. E pra quem quer depois usar mais adiante, pode também pegar esse outro visãozinho, também monoton. Olha que graça é isso! Vocês viram que lindo? Pode usar com uma calça preta, pode usar com várias cores. Ele tem um capuz, olha que graça, super gostoso de usar e uma roupa bem confortável e elegante. Agora, de coisa mais confi, eu separei só esses dois aqui, tá? Agora eu vou mostrar umas coisas mais arrumadinhas. Olha essa calça, que fashion! Olha aqui que linda! Tem aqui essas duas estampas, que fica super elegante. Atrás ela é toda preta, tá? Essa aqui é de elegância, uma marca super legal, que tem fashion. E olha aqui que amor! Tem essa regatinha pra combinar, que vocês podem colocar. E depois, pra complementar, olha o que é esse patá preto, pra botar por baixo. Olha que roupa que vocês vão ter. E isso aqui vocês podem jogar depois em cima de qualquer coisa. Vestido, camisinha, blusa, com qualquer calça. Isso aqui é uma delícia e é um tecido bem leve, bem pra essa temporada. Tá? Porque o calor ainda tá por aí, não vai demorar um pouquinho, esquentar mesmo. Na mesma proposta da estampa, olha o que é esse vestido. A manga, eu adoro o movimento manga. Eu acho que deixa super feminino e ele deixa a gente bem elegante. Eu acho que dá toda uma leveza pra roupa. Olha aqui que lindo! Isso aqui depois vocês podem usar com uma meia mais grossa, que vão usar muito meia diferente, uma cor bacana. Um amostinato fica um luxo. Jogar um casacão e umas capinhas que a gente depois vai mostrar pra vocês, maravilhosa. Olha só que luxo! Essas estão. Linda, ela é delicada, ao mesmo tempo que tem um pouquinho de cor. Eu acho que essas cores aqui ficam super suaves. Tem elástico na cintura, então é super confortável. E é bem despojada, uma calça assim, tipo um abrigo. É aquecido, tá? Não é malha. E quem quer fazer conjunto, tem essa jaquetinha aqui. Olha que graça! Também com capuz. Aqui tem esse detalhe na manga, o mesmo. Esse aqui, vocês lembram dos lasteques? Mais ou menos isso. São os lasteques de antigamente que estão voltando. E agora, vou mostrar pra você desse vestido. Olha aqui que graça! Ele faz quase um cachê-care aqui, mas ele não é aberto na frente. Então ele modela bem o busto. Uma roupa super bonita, meia manga. E um tecido leve, gostoso, pra vocês depois usarem com um casacão. Isso aqui com bota. Vamos usar bastante bota longa também. Fica bem bonito. Não sei se vocês já viram. Bota roxa, bota verde. Enfim, aqui dá pra botar uma bota bem chanta e bom roxo. E esse outro aqui, que é quase a mesma estampa. Que é um vestido mais amplo. Cortado na cintura, tem essa manga. Aqui o cinto é decorido. Vocês podem usar com outro cinto ou usar sem cinto. Isso tudo vai depender muito do gosto de vocês e do corpo. Porque tem pessoas que o cinto favorece e tem pessoas que o cinto não favorece. Então daí vocês olham. A gente sempre tem que cuidar muito das proporções. Então, se a gente tem corpo muito curto, o cinto vai ficar muito aqui em cima. Daí não vai favorecer. Então, proporção é uma coisa bem interessante da gente cuidar na hora de vestir. E pra conversar e deixar vocês com muita água na boca e estamos aguardando vocês. Olha o que são esses dois vestidinhos de suede. Esse tecote, eu acho que dá um ar muito jovial pra qualquer pessoa. Com essa manguinha aqui. Olha o charme. E a leveza disso aqui. Além da gente estar com uma roupa de inverno, está super leve e super elegante também. Não deixe de conferir e venha dar uma olhada na loja que tem coisas lindas aguardando vocês.